Neste açougue, os funcionários estão trabalhando dobrado para atender a demanda das encomendas para o Natal. Aqui, os produtos mais procurados são os cortes suínos para os assados. O mais procurado é o lombo do porco e o pernil. E também a leitoa ainda é bem procurada, apesar de já não vender mais como vendia há uns anos atrás. Devido a grande procura, o aumento nos preços é natural. O lombo, por exemplo, foi de R$ 10,90 para R$ 12,90 o quilo. Mesmo assim, as vendas devem superar as do ano passado. Esperamos superar as do ano passado pelo menos em 10%. Além dessas opções, existem os cortes bovinos, carneiro e as aves. Nos cortes bovinos, para quem vai realizar um churrasco durante a ceia natalina, os mais procurados são alcatra, contrafilé e a famosa picanha. E ainda tem as opções nos carneiros. O corte mais procurado é o pernil de carneiro, por ser mais fácil e prático de preparar durante a ceia. Neste supermercado, as aves e os cortes suínos são os itens mais procurados para o Natal. Segundo o proprietário, a população procura guloseimas de fácil preparo para aproveitar a festa. Na época de Natal, tem algumas pessoas que fazem churrasco, mas falta mais preferência para os assados, que é a leitoa, o chécio, o peru, o lombo, devido à ceia. As vendas têm aumentado cada vez mais durante essa semana e os estoques estão lotados para atender a todos. A leitoa já foi uma das carnes mais procuradas. Hoje, os consumidores a têm substituído pelo pernil inteiro. A meta da loja é vender 150 peças, bem menos do que no ano anterior. A partir de sexta-feira, dia 20, dia 22, já começa a aumentar a venda de carnes, o pessoal prepara, deixa preparado para virada de ano, para o Réveillon, as coisas já devem antecipar, não deixar para a última hora não, que acabam os produtos.